Que macabro Vocês me chamaram No Insta, acho que foi você né Foi eu, João Paulo E eu fiquei meio encanado com essas coisas Porque eu sou um cara que Sou muito Impressionável Com essas coisas Com essa coisa de sobrenatural Eu evito assistir filme de terror Às vezes eu assisto porque não tem jeito São bons filmes Mas depois eu fico sonhando com essas coisas Por que vocês procuraram fazer isso? É, na verdade O canal, ele chamava Kid Boy Chechel O canal chamava, tá certinho? É, mais perto O canal chamava Kid Boy Chechel Que ele era mais voltado É um nome maravilhoso Se você ver de onde veio, então é melhor ainda Kid Boy Chechel, por isso é CBC Então, aí a gente abreviou Porque eu coloquei CBC e o pessoal fala, é de cabaço? É de quê? Ficam fazendo essas piadas com vocês? Ok, glicologista Não, mano, então Aí, rapaz, o que aconteceu? O canal era de humor Eu fazia vlog, entendeu? E os vlogs que eu fazia Era assim, de zoeira mesmo E, tipo assim, bombava muito Tipo assim Pegava assim, mais ou menos De views Cinco, seis Mil? Não, cinco, seis só Ah, cinco, seis views Sucesso Sucesso Sucesso, mano, entendeu? Era você assistindo quatro vezes E mais uma pessoa E minha mãe Minha mãe e você, cara Então, aí o que aconteceu? Aí, mas sempre eu gostei muito desse lado sobrenatural Sempre acompanhei Antigamente tinha uma série de revistas Pode falar o nome? Claro, claro Era Fronteiras do Desconhecido Eu lembro dessa revista Isso Então, até Uma capa sinistra, né? Verdade, mano E tipo assim, muito antes da internet De estar como é hoje Ela era um dos melhores Assim, meios de você ter contado Com esse tipo de coisa De relato De relatos As pessoas contavam Então tinha fotos, né? Então, ela era considerada Na época Uma revista muito séria Muito firme sobre isso Entendeu? E eu já seguia isso E uma vez, rapaz A gente foi começar A ir em locais Casas abandonadas Fábricas abandonadas Assim que começou A ideia do canal Assim que começou Exatamente Nessa parte de investigação Mas vocês iam ainda Sem gravar Só pra conhecer Não, gravando Mas não atrás disso Tipo assim Fazendo brincadeira Assim Aí a gente foi Numa destilaria Lá na minha cidade Guaratiguetá, né? No interior de São Paulo Os três são de Guaratiguetá Exatamente Isso Aí o que aconteceu? Aí eu entrei Num cômodo Num certo cômodo Assim Eu tava sozinho Tinha mais Três rapazes Estou esquecendo Tinha mais três rapazes Juntos Eles ficaram pra fora E eu entrei Num quarto Sozinho E quando eu tava lá dentro Eu escutei uma voz Alguém cochichou No meu ouvido Uma vozinha falou Bem baixinho O quê? Não deu pra entender Falou Mas eu vi que foi uma pessoa Sai daqui Não, não Foi eu te disse Deixa o like Não foi também Então E aquela voz Pega no meu parro Também O nome é cabeceta Cara, aí na parte de trás Passa uma estrada Mas assim, você escutou Perfeitamente o negócio Perfeitamente Entendeu? Tinha no vídeo Depois eu vou te contar Eu já escutei umas paradas assim Sim E atrás tem uma estrada Na hora Eu liguei no natural Eu fui olhar Eu olhei na estrada Não tinha ninguém Você chamou os meninos Chamou os meninos Estavam junto Podia ser alguém Poderia ter sido um deles Não, mas na verdade No momento Eu não achei que eram os meninos Eu achei que era alguém na estrada Porque os meninos Estavam com outro cômodo Aí você vê Que quando eu volto pra trás Eu olho e os meninos estão longe Eles escutaram alguma coisa Não, tá só nós aqui Então a partir dali Começou Eu ter mais interesse por isso Aí eu vi Nossa, cara Vamos montar uma equipe Mas não te deu medo Esse tipo de coisa? Eu acho que no começo não Que tipo assim Eu gosto Sabe, Rogério Deixa muito claro Eu acho que a KBC Eu vou usar esse termo Pra você entender A gente era Bem mais Porra louca Tipo assim A gente É bem mais aventureiro Aventureiro mesmo Fazia documentário A gente foi O pau Tipo assim Vamos lá Vamos ver o que tem E não tem Entendeu? Vocês nunca tiveram medo De alguma coisa entrar em vocês Ter possessão Nada? Então, é assim A história do canal Ela começou desse jeito E vai ter A parte da possessão Ah, tá Mas vocês começaram A princípio Indo pra lugar abandonado Sem saber se estava assombrado Ou não Isso Não, a gente até tinha ideia Mas não tinha os equipamentos E não tinha assim Sabe, você vai pra realmente Tentar um contato A gente não tinha os aparelhos Você falou dessa revista Antigamente fantástico Fazer umas matérias Assim, lembra? Também Também Era bastante impressionante Mas então Vocês nunca tiveram medo Ou já tiveram sensação de medo Assim No começo Como o João Paulo falou A gente Não, a gente queria curiosidade A gente queria saber mesmo Entendeu? Se a A presença estava ali Algum espírito Se tinha algum Se era assombrado mesmo Era tipo assim Curiosidade mesmo Tchau 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 Tchau